FALAM GAMERS! Quem falar com vocês sou eu GAMER GISHOODER! Galera nesse vídeo eu vou mostrar a extra bag Harry Potter Vamos que vamos! Se vocês vierem do lado de cá galera no mapa Assim que vocês avistarem essa carroça com palhas É só vocês virarem para o lado direito aqui dessa estrada de terra E assim que vocês virem esse carro parado aqui e aquela casa É aqui que vocês deverão vir Consegui manobrar o carro Sem tirar tinta De lugar nenhum Que beleza Ai Que bosta Se eu entrar na casa Eu vou entrar logo Deixar os viragens lá fora Vai tomar portada Tomou a portada Tomou a portada Tomou a portada Estão aqui fora me esperando Toma! Menos um Menos duas Menos dois Melhor dizendo Melhor dizendo Ai! Quase entrou Não adianta esquivarem mandando capoeira não Toma! E toma! Pronto! Aqui galera É uma casa abandonada Como vocês podem ver Eu não vou no andar de cima galera Porque A Ace Rag Fica atrás dessa porta Aqui está ela Tem essa Vassoura Vassoura Que tudo indica Que a vassoura imitando A que o Harry Potter Usou No filme da arena Que ele voou né Com ela Nessa caixa de lute Tem esses dois itens valiosos Que eu já pego logo eles A bateria da terra Fica na moral Aqui galera Tem Essas garrafinhas Que devem ser poções Livros Aqui o chapéu de mago E aqui o óculos Tudo simbolizando O Harry Potter Agora vou mostrar no mapa A localização para vocês verem Onde fica essa casa Ela fica bem aqui Galera Tirando a ação que eu tive com os virais Esse foi o vídeo Que eu mostrei para vocês A Ace Rag A Harry Potter Vou encerrar Vou encerrar E voltarei Em breve Com outra Com outra E se O Egg Isso o Egg Melhor dizendo Tamo junto galera E até lá